Eu sou a Manuela Marcari, eu quero me desejar um Feliz Natal, eu agradeço a Casa de Oribes por estar aqui. Eu sou a Helena Caroline, eu vim agradecer a Casa de Oribes por todos os anos que eu passei e Feliz Natal. Eu sou o Jonathan, eu quero agradecer a Casa de Oribes por ser um Feliz Natal. Oi, meu nome é Alissa, eu tenho 11 anos e eu quero agradecer por todos os momentos que eu passei aqui, que eu vou para o sexto ano, eu vou sair do projeto, vou sentir bastante falta e eu amo todos que estão aqui. Eu sou Miguel Varine Meira, eu agradeço a Casa de Oribes por todo o tempo que eu fiquei aqui e Feliz Natal. Eu sou a Ana Juliana Sousa Lima e eu vou sentir muita saudade do projeto Feliz Natal. E aí Obrigado.